Olá pessoas, esse é o outro vídeo de meu aqui na internet, e no vídeo de hoje, então, vamos falar mais um pouquinho aqui dos Miseráveis, não é mesmo? A leitura dessa semana, então, foi sobre os cinco primeiros livros do quarto tomo dos Miseráveis, que é... Deixa eu ver que eu já esqueci o nome desse tomo. Deixa eu ver aqui. O Edilho da Rua Plumê e a Hipopéia da Rua Saint-Denis. Enfim, então, o que aconteceu neste momento do livro? Basicamente, nada, não é verdade? Assim, não aconteceu nada de novo. Na verdade, neste momento do livro, o Vitor Hugo vai meio que mostrar os bastidores do que havia acontecido até então. Você lembra lá que há algumas peças que ficaram soltas nesse quebra-cabeça, que é Os Miseráveis. Por exemplo, a última vez que a gente estava acompanhando, de fato, o Jean Valjean e a Cosette, eles estavam no convento. Depois, eles apareceram em liberdade e ninguém sabe muito bem o porquê disso, não é verdade? Isso vai ser explicado aqui. Outra coisa que vai ser explicada aqui é o que aconteceu no momento ali, o ponto de vista da Cosette e do Jean Valjean, daqueles encontros que eles tinham com o Marius na pracinha ali e tal, que o Marius ficava meio que paquerando a Cosette de longe, etc. Enfim, como eu disse lá no vídeo da semana passada. E a terceira coisa que a gente vai ficar sabendo é o que aconteceu depois que o Javert entrou lá e acabou com a farra dos ladrões no par de dinheiro, quando eles tentavam ali, estortar algum dinheiro do pobre do Jean Valjean. Muito bem, então, a gente vai ficar sabendo, basicamente, desses detalhes técnicos. Então, vamos começar pelo princípio, por que Jean Valjean e Cosette não estão mais no convento? Porque um dia haviam se passado já cinco anos, desde que eles haviam entrado ali naquele convento, e o Jean começou a perceber que não era justo para Cosette que ela perdesse a sua vida em prol da religião, só para que ele ficasse a salvo. Porque, afinal de contas, se ela fosse educada ali no convento, ela perderia a vida e se tornaria freira e não conheceria mais nada do mundo. Então, movido por esse sentimento, ele resolveu ali, então, sair do convento, o jardineiro que o havia recolhido ali acabou falecendo, e ele usou isso como desculpa para poder ir embora, enfim, ele acabou conseguindo e estava novamente em liberdade, digamos assim. O que acontece? Acontece, então, que eles alugaram ali uma casa em um local X de Paris, só que para não gerar suspeitas dele ficar muito tempo ali naquele lugar, ele alugou mais outras duas casas, então eles ficavam meio que se revezando ali, eles passavam um tempo numa casa, outro tempo numa outra casa e outro tempo numa outra casa. Enfim, o fato, então, é que a vida estava muito bem obrigada quando Jean Valjean começou a perceber que a Cosette estava crescendo. E conforme ela foi crescendo, ele foi percebendo que ela foi ficando cada vez mais bonita e daí, como ela ficou mais bonita, ela começou a chamar a atenção dos rapazes e é claro que isso gerou um sentimento meio que de ciúme no pobre de Jean Valjean, porque ele acreditou que se ela se apaixonasse por um rapaz, ela o deixaria de lado, enfim, e na verdade ela é que dava ali a maior alegria para a vida do pobre do Jean Valjean, que já havia sofrido muito. Mas o fato, então, é que a gente vai acompanhando como que ele vai lidando ali com aquilo e como que a própria Cosette vai se tornando uma moça, como ela vai começando a perceber que os rapazes olham para ela, aí ela começa a se vestir melhor, ela começa a usar uma maquiagem aqui, uma maquiagem ali, ela quer sair mais de casa para ela poder ser vista e coisas do tipo. E nisso, o que acontece, ela começa, então, a ser paquerada lá pelo Marius naquela praça, como eu já havia comentado com vocês no vídeo da semana passada. E daí a gente fica sabendo o ponto de vista agora desses dois personagens, o que eu achei bem interessante da parte do Vitor Hugo. Então, se por um lado não acontece nada de novo, por outro a gente fica sabendo o que havia acontecido e não havia sido narrado até então. Muito bem, então. O fato, então, é que o Jean Valjean, que já estava enciumado, ficou mais enciumado ainda, claro, e a Cosette começou a se enfeitar cada vez mais, sobretudo quando ela começou a perceber que o tal do Marius estava olhando para ela. Tanto que, a partir desse momento, a gente vai perceber que ela também passa ali a gostar dele. Então, o sentimento amoroso que ele nutria por ela, a gente fica sabendo aqui que é totalmente correspondido. Movido, então, por uma certa precaução, porque lembra lá que o idiota do Marius começou a seguir os dois, o Jean Valjean resolve, então, mudar ali daquela casa e ir para outro lugar. O que acontece, algum tempo depois, então, que eles já estavam se instalando ali naquela casa, a única coisa que fazia com que a Cosette se alegrasse um pouco era ajudar as outras pessoas. E quem eles vão ajudar? Os Senardier, que vão bolar aquela emboscada toda. Então, perceba que, nesse trecho do livro, o Vitor Hugo vai costurando todas as coisas que, teoricamente, haviam ficado, não haviam sido explicadas. Muito bem, o que aconteceu? Aconteceu que, depois daquele desastre todo, daquela confusão toda, na casa dos Senardier, o Jean Valjean acabou se ferindo durante a confusão lá. E daí, então, quando ele volta para casa e a Cosette vê aquele ferimento, ela meio que se reaproxima dele e tudo volta ali, a mais serena paz e a mais serena tranquilidade. Por outro lado, a vida do Marius meio que descambou depois daquela cena. Por quê? Ele acabou fugindo ali daquela casa porque ele sabia muito bem que, lembra lá, que o Marius não queria depor conta, ele não queria fazer nada que prejudicasse o Tenardier porque o pai dele havia escrito numa carta para que ele ajudasse o pobre do homem. O pobre do homem. Muito bem, então. O que acontece? Acontece que o Marius percebe que, se ele ficasse morando ali, ele seria chamado para depor contra o Tenardier e não era essa a sua intenção. Então, ele acaba fugindo dali e começa meio que a ver a sua vida ali entrando no lodo novamente, no lodo da pobreza novamente. Então, ele começa a se ver numa situação cada vez pior, de modo que ele vai pedir ajuda ali por um amigo, vai morar com esse amigo que era lá dos amigos do ABC. Enfim, e nesse meio tempo, pouco dinheiro que ele tem, ele gasta dando ali meio que uma pensão para o Tenardier que estava preso. O Tenardier não entende muito bem o que está acontecendo ali, por que que está mandando aquele dinheiro para ele, mas ainda assim, ele aceita de bom grado. Neste meio tempo também, o que acontece? As filhas do Tenardier, que haviam sido presas também pelo Javeto, ganham liberdade, porque uma vez que elas são menores, elas não têm idade para decidir nada, elas só estavam seguindo as ordens do pai. E a Eponina, que é a mocinha mais velha, vai procurar o Marius para dizer para ele que ela descobriu ali do endereço. E é graças a isso que o Marius volta, então, a se aproximar de Cosette. O que acontece com isso? Eu não sei se você se lembra, mas em um determinado momento da história, aqui é dito que, quando o Jean Valjean fugiu, que ele ainda era conhecido como o Sr. Madeleine, ele conseguiu muito dinheiro. Quando ele fugiu, ele conseguiu esconder esse dinheiro. Sempre que acaba o dinheiro na casa do Jean Valjean e da Cosette, ele então se ausenta por uns dias para poder ir buscar esse dinheiro, onde quer que tenha sido escondido. Enfim, isso não fica claro no livro, mas é óbvio que é para isso que ele foge. Que ele foge não, que ele viaja. Mas, enfim, o fato, então, é que em uma dessas saídas do Jean Valjean, a Cosette escuta alguém no jardim e daí ela começa a pensar que estão querendo invadir a casa e aquela coisa toda. E você fica naquela tensão, até que a gente descobre que, afinal de contas, quem estava ali era o tal do Marius, que faz o que? Ele escreve uma carta para a Cosette e deixa ali no banco do jardim. Ela encontra aquela carta e, automaticamente, ela já volta a sentir tudo aquilo que ela já sentira por ele antes. Ah, sim, eu já ia esquecendo de falar uma coisa. Enquanto ela não via o tal do Marius, a fila anda, né, meu filho? E daí o que acontece? A Cosette, ela ficava no jardim da casa dela e sempre ela via passar por ali um tenente. Tenente este que é o primo do Marius. Lembra lá do que eu comentei com que o Marius tinha um primo que seguiu ele, etc, etc. Muito bem. Então, a Cosette meio que se apaixona por esse primo do Marius. Só que aí, quando ela encontra essa carta, aquele amor todo dela volta e ela fica cada vez mais aflita ali para poder rever esse rapaz. O que faz com que ela comece ali a se vestir cada vez melhor para poder ficar na frente do jardim durante a noite. E numa dessas noites, então, ela vai se encontrar ali com o Marius e eu não vou falar mais nada do que acontece. Depois desse encontro, você vai ter que ler o livro. Como eu disse para vocês, esse daqui foi um trecho mais explicativo, mais assim, para costurar algumas coisas que ficaram sem costura ao longo da narrativa. Ainda assim, eu gostei bastante dessa parte. Eu gostei muito dessa estratégia do Vitor Hugo de ir narrar tudo, aí depois pegar, voltar e ir explicando tudo com calma. Antes de entrar na história mesmo, o Vitor Hugo dá uma bela de uma contextualização histórica para o leitor ali do que estava acontecendo na França naquele período. Então, esse ponto da leitura também foi um ponto que me agradou bastante. E é isso, então. Se eu contar mais coisas, vai ser spoiler aqui, não é verdade? Enfim, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus